a todo esse debate na parte da manhã de hoje. Queria confirmar se já foi iniciado. Ótimo. Muito bem. Então, hoje a gente inicia mais uma oficina desse painel de oficinas temáticas que nós temos desenvolvido para elaborar o Plano Nacional de Recursos Hídricos. E a temática de hoje é uma temática muito cara aqui ao departamento, que é a temática de educação ambiental, capacitação e comunicação. Então, já estamos caminhando já para o meio, caminhando já para o fim dessa etapa de oficinas temáticas. A Adriana vai falar um pouquinho sobre o calendário. Nós temos, além de hoje, ainda mais três semanas ainda com oficinas temáticas e a gente avança posteriormente para uma etapa de consolidação do PNRH. A oficina de hoje tem um papel importante porque a gente entende que comunicação, educação ambiental e capacitação permeia qualquer ação ou projeto na área de gestão de recursos hídricos, no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E permeia também outras ações que favorecem ou que permitem o melhor aperfeiçoamento do sistema e da própria gestão de recursos hídricos no país. Então, só para dar alguns exemplos, sobre educação ambiental, o Ministério do Meio Ambiente, ainda quando esse setor estava no Ministério, vinha desenvolvendo os encontros formativos de educação para a gestão das águas. Após essa reforma, quando o setor veio para cá, nós ainda não tivemos a oportunidade de restituir esses encontros aqui no âmbito do MDR, mas pela experiência exitosa que vinha se tendo com esses encontros a cada dois anos, nós queremos avançar e reeditar esses encontros com a parceria do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação, que são os titulares da política de educação ambiental no país. Então, acho que é essencial esse trabalho conjunto e nós vamos avançar nesse processo. sobre a questão da aproximação das entidades de ensino superior, eu queria também fazer um destaque do quanto é importante essa aproximação, tanto para a capacitação, todos nós viemos de um processo de capacitação de alguma entidade, de alguma universidade, e a gente se esbarra com colegas em várias instâncias do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, mostrando, então, a força que o país tem com os altos níveis de capacitação de cursos, de formação de especialistas e mestrandos e doutorandos que contribuem efetivamente com o sistema, mas a gente precisa colocar no novo PNRH, para esse horizonte até 2040, mecanismos para fomentar ainda mais essa interação. Então, eu dou três exemplos aqui da secretaria que são muito interessantes. O primeiro é a parceria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que faz um trabalho já há bastante tempo na implantação do próprio projeto de integração do Rio São Francisco, e tem uma atuação muito forte na integração das ações ambientais, nas ações aí de minimização dos impactos, inclusive sobre os recursos hídricos atingidos, beneficiados ali pelo projeto de integração, e, inclusive, conseguiu, nesse horizonte do trabalho que o Rio Márcio vem fazendo, evoluir significativamente no conhecimento da Caatinga, inclusive em métodos de recuperação de áreas degradadas na Caatinga. Então, acho que esse é um primeiro exemplo bastante exitoso aqui do departamento, da secretaria, com a universidade. Outro que eu gostaria de destacar é com a Universidade Federal de Viçosa, que tem um projeto muito interessante que fizeram lá na Bacia do Rio Doce, por decorrência do acidente que houve com a barragem de Minério lá em Mariana, com a barragem que rompeu, e nós tivemos a felicidade de poder levar essa mesma metodologia que a Universidade Federal de Viçosa desenvolveu para o Alto Araguaia, quando nós, então, realizamos, fizemos o diagnóstico e o projeto de recuperação e revitalização da Bacia do Alto Araguaia, que tem sido um sucesso lá com a gestão, inclusive das secretarias de Estado de Meio Ambiente de Goiás e Mato Grosso. E a gente quer levar essa experiência da Universidade de Viçosa para outras bacias. Um último exemplo, me restringindo, então, a três, é sobre uma proposta muito interessante, inclusive, a ganhadora do prêmio ANA do ano passado, da Universidade Federal de Tocantins, que desenvolveu um sistema de monitoramento de recursos hídricos muito interessante, uma ferramenta de planejamento e fiscalização e gestão que eu diria é essencial para que a gente avance na implementação dos instrumentos nossos da política de recursos hídricos, que o Ministério vai apoiar a implantação a partir desse ano, dessa ferramenta desenvolvida pela Universidade Federal de Tocantins. Então, dando exemplos, a gente sabe o quanto que as universidades produzem e a gente reconhece o quanto no desenvolvimento das políticas públicas nós eventualmente aproveitamos pouco dessa produção das extensões e das pesquisas universitárias. Então, eu gostaria aqui, deixando essa mensagem para o debate de hoje, que nós pensássemos em instrumentos para aproximar ainda mais essas instituições para colaborar com o sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Então, de mensagem inicial a isso que eu gostaria de colocar, agradecer mais uma vez a participação e a colaboração de todos que vêm ajudando o MDR e a ANA na construção do PNRH, agradecer as contribuições que houveram até o momento nas oficinas temáticas anteriores, que eu acompanhei todas e achei muito interessante, como sempre, as contribuições. a gente tem tido a presença de pessoas de alto nível em cada uma dessas temáticas que a gente tem discutido e tem enriquecido muito o debate. Então, é isso, agradeço mais uma vez a presença e passo a palavra, então, para a Adriana Lustosa fazer a primeira apresentação e, na sequência, ao Flávio da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Adriana. Bom dia. Ui, acho que, quando eu compartilho, não... está aparecendo para vocês? A gente está com a tela principal aqui, Adriana, que a gente estava projetada antes. Ah, tem que a Márcia tirar. Tá. Ok. Ok. Bom dia. Acho que agora está aparecendo, né? Então, para fazer essa fala de contexto, para aqueles, a maioria de vocês vem acompanhando todo esse processo, outros eventos desse processo de elaboração do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, mas, para aqueles que estão se integrando agora, então, eu apresento aqui um pouco do objetivo desse processo, que é estabelecer as diretrizes, programas e metas de uma maneira pactuada, social e politicamente, a partir de uma base técnica consistente para o horizonte temporal de 2022, 2040, né? Então, o trabalho, né, nessas oficinas de trabalho que a gente vem desenvolvendo desde o final de abril desse ano, é trabalhar as diretrizes, programas e metas do Plano Nacional de Recursos Hídricos, utilizando a base técnica que vem sendo apresentada pela Agência Nacional de Águas, né, a partir do relatório de conjuntura, e o objetivo dessas oficinas é aprimorar o diagnóstico e prognóstico de recursos hídricos, contribuir para a formulação do plano de ação e do anexo normativo do PNRH, consolidar os resultados também de uma maneira participativa e permitir que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que ao final desse processo aprova os resultados do plano, ele também acompanhe todas as etapas e valide cada uma dessas etapas juntamente com as suas câmaras técnicas. Esse processo, ele é embasado por dez premissas que constam do documento base do PNRH, que todos vocês tiveram acesso e também está disponível no site do plano e ali estão detalhadas as premissas que orientam tanto a metodologia das oficinas, que é, por exemplo, esse diálogo com os setores usuários e com a sociedade civil, que é uma premissa que a gente tem adotado em todo esse processo, como também o conteúdo que a gente quer alcançar. Por exemplo, a questão da articulação e integração entre políticas e planos setoriais para nortear a segurança hídrica do país. Então, é um foco que a gente tem trabalhado bastante nessas oficinas, buscar ao máximo possível esse olhar integrado entre a política de recursos hídricos e as políticas setoriais. Ao final desse processo, a gente vai levar para apreciação do Conselho esses dois documentos principais, que é o diagnóstico e o prognóstico dos recursos hídricos, que é o relatório de conjuntura elaborado pela ANA com as contribuições do processo participativo, e o plano de ação, que será a estratégia nacional para o gerenciamento de recursos hídricos no período 2022-2040. Junto a esse plano de ação, a gente vai...